aqui no Paraná. No último final de semana, gente, mais de 3 mil casas ficaram danificadas no estado de acordo com o último boletim da Defesa Civil. São mais de 50 municípios atingidos. A Defesa Civil também calcula que mais de 16 mil pessoas foram afetadas, além de 1.300 desalojadas, além de 300 outras desabrigadas. Os locais mais atingidos até este momento foram Rebouças, Jardim Alegre, São Jorge do Oeste, Cascavel, Peabiru, Mangueirinha, Curitiba, Paulo Frontim, Pinhão, Paulo Freitas, União da Vitória e Sulina. A região Central, Sul, Centro-Sul e Campos Gerais foram as que registraram os maiores estragos durante o último final de semana. Enquanto isso, o oeste do estado, que chegou a registrar um tornado na semana passada, teve os maiores danos nos últimos dias. Segundo o governo do Paraná, as equipes de Defesa Civil Estadual e também as equipes municipais, juntamente com o Corpo de Bombeiros, estão atendendo a população, resgatando as pessoas em maior risco e levando para locais seguros. Até o momento, Paula Freitas, Mangueirinha, Rio Negro, Pinhão e São Jorge do Oeste já decretaram situação de emergência. Então, são cinco cidades aqui do nosso estado em situação de emergência. Além disso, Paulo Frontim e Cascavel estão dando prosseguimento nos documentos iniciais. Diversas cidades aqui do nosso estado foram fortemente afetadas pelas chuvas, principalmente, que caíram no domingo. São Mateus do Sul foi a cidade do Paraná com o maior índice de chuva acumulada. Segundo o CIMEPAR, passou de 100 milímetros. Quando a gente fala de um único dia, uma chuva que passa de 10 milímetros, ela já é considerada bastante volumosa. Então, imagine você, em poucos dias, a gente passar de 103 milímetros em uma única cidade. Na sequência, nessa lista das cidades que tiveram os maiores registros, temos Loanda, com também mais de 100 milímetros, e Inácio Martins, com 98 milímetros. Logo na sequência, Irati, com 97 milímetros de chuva acumulada. O governador Ratinho Júnior reforçou que está atuando fortemente para ajudar todas as regiões que foram atingidas. O balanço desse final de semana, chuvas, fortes chuvas que atingiram o nosso estado, em especial algumas cidades que acabou tendo alagamento. Foram vários municípios atingidos. Os mais preocupantes, obviamente, é a União da Vitória. Nós tivemos um alagamento de Pitanga também, Rio Azul, mas todos eles já com a defesa civil, corpo de bombeiros, auxiliando as equipes das prefeituras. O trabalho de antecipação da divulgação da forte chuva conseguiu auxiliar para a retirada das famílias que moravam muitas vezes em beira de Rio, Riacho. Isso, de certa forma, colaborou para que o problema fosse amenizado. Mas ainda a equipe está firme nesse momento, ajudando e auxiliando. Nós já estamos com 12 caminhões, carretas, rodando o Paraná, levando tanto mantimentos, também como colchões, produtos de limpeza, telhas, lomas, para auxiliar todos esses municípios que tiveram, foram afetados pelas fortes chuvas. Nós vamos continuar atentos aqui, toda a nossa equipe rodando essas cidades e, acima de tudo, avisando a população. Nós temos ainda algumas chuvas que vão acontecer em algumas regiões do estado do Paraná, depois dá uma acessada. Na quinta-feira também, novamente, a previsão é de chuva, mas é importante essa equipe toda atendendo e, automaticamente, os prefeitos, com as suas equipes de defesa civil, auxiliando o estado para ajudar naquilo que for preciso. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo e, além disso, já preparando um auxílio aos comerciantes que foram afetados com ajuda na parte de financiamento, com carência para ser pago, com juros subsidiados para retomar os seus negócios e também os municípios que foram afetados. Assim que tiver o diagnóstico da defesa civil, juntamente com a Secretaria da Casa Civil do Estado, nós vamos também decretar uma moratória para que esses municípios possam ter um fluxo de caixa e, automaticamente, conseguir atender a sua população. O governo do estado também confirmou locais em que as chuvas causaram estragos em rodovias estaduais. Em Jaguar e Aiva, houve o rompimento do pavimento na PR-151, isso foi na altura do quilômetro 214. Já a PR-170, entre Guarapuava e o distrito de Entre Rios, teve o registro de um escorregamento de terra em um dos acostamentos. A PR-364 já foi liberada na altura do quilômetro 100, entre Irati e Inácio Martins, depois de sofrer com o transbordo do Rio Preto, que cobriu as duas pistas. Em Pitanga, a PR-466 e a PR-239 foram atingidas e ainda seguem com bastante água. Na estrada da Graciosa, que liga aqui também, Curitiba, com a região do litoral do estado, nós tivemos uma interdição para a circulação do tráfico durante a noite. Em União da Vitória, aí nós temos uma interdição acontecendo em uma BR, uma rodovia federal. E aí a gente tem um mapa para quem está com a gente no canal do YouTube Jovem Pan Grupo RIC, para você acompanhar essas interdições que continuam até esse momento. A BR-476 cedeu na altura do quilômetro 356. O DENIT está analisando esse trecho. Já na região de Serra do Mar, aqui na BR-277, entre Curitiba e o litoral do estado, teve uma interdição parcial, né? Então o trânsito estava fluindo ali apenas em uma pista. Isso aconteceu ao longo de todo o final de semana, de maneira preventiva, porque o solo estava encharcado e aí a preocupação era que novos deslizamentos acontecessem entre os quilômetros 39 e 42. Ainda as equipes acompanham a situação por lá. Também ali no mapa que você acompanha com a gente no canal Jovem Pan Grupo RIC, temos interdições totais ainda na BR-153 e na BR-476, tá? Então é na região sul do nosso estado, que foi a região mais afetada, a região ali de União da Vitória, também perto de General Carneiro e de Paula Freitas. Temos duas interdições totais ainda acontecendo e outras três parciais que seguem também sendo acompanhadas pelas equipes aqui do Paraná. Na parte de energia, equipes da Coppel continuam trabalhando para regularizar a rede depois dos temporais. Só hoje, 32 mil consumidores seguem sem energia de acordo com a Coppel. Os municípios mais afetados, né? Com relação a isso, com a falta de energia, são Maringá e Sarandi, então região noroeste aqui do Paraná. O alerta continua, né? Para todas as regiões, isso não foi uma situação específica aqui do estado do Paraná. Os três estados do sul foram bastante afetados e nesse final de semana, em específico, o estado de Santa Catarina foi o mais castigado aí pelas chuvas, né? Você deve ter acompanhado na internet imagens de enchentes que aconteceram na região de Blumenau, que teve inclusive a Oktoberfest, uma festa muito tradicional por lá, sendo cancelada nesse último final de semana. A estrutura toda foi desmontada porque essas chuvas eram previstas. Lá em Santa Catarina, dos 120 municípios que foram atingidos pelas fortes chuvas, mais de 50 decretaram situação de emergência. Inclusive, o estado do Paraná encaminhou para Santa Catarina uma ajuda, né? Quatro militares foram de helicóptero para ajudar no atendimento às famílias e todas essas situações de resgate. Tivemos até mortes confirmadas já no estado de Santa Catarina, pelo menos duas pessoas morreram em função das chuvas. O alerta para chuvas diminui um pouco, isso entre hoje e amanhã não significa que não vai chover, mas os acumulados já são bem mais baixos, tá? Então a gente está falando de acumulados aí em torno de 10 milímetros, isso previsão aqui para Grande Curitiba, para a região do litoral do estado e dos campos gerais, que foram essas regiões mais afetadas, mas a preocupação é que a partir de quinta-feira, na quinta-feira em específico, que é o dia do feriado, o acumulado, tanto para Grande Curitiba quanto para o litoral do estado, volta a passar dos 50 milímetros. Então é muita chuva mais uma vez, em um momento, né? Em que o solo já está encharcado, então a preocupação com as rodovias que já foram bastante afetadas, que novos deslizamentos aconteçam, então é importante ficar atento aí a todas essas situações e também qualquer necessidade, né? Entrar em contato com a Defesa Civil que segue atuando. A Defesa Civil, inclusive, tem um serviço de alerta, né? De temporais, de vendavais, então você pode até solicitar, isso acontece por mensagem, via SMS. O número de telefone é 40199, ele vale para todo o nosso estado, você manda uma mensagem de texto, um SMS para esse número, pedindo para que ele te mande, né? Os avisos ali de chuvas, raios, vendavais para a sua região. Para isso, eles pedem o CEP, de onde você mora, de onde você está, só para eles terem uma ideia de que localidade do estado, né? Você está falando para que eles consigam mandar esses avisos. Funcionou ao longo de todo o final de semana, né? E funciona aí ininterruptamente, 24 horas por dia, quando eventos aí maiores de chuva estão sendo previstos por parte dos meteorologistas. Então, segue esse alerta todo aí para o nosso estado, que vai continuar, né? Tendo chuvas pelos próximos dias, principalmente na próxima quinta-feira, que é feriado. 4 horas e 5 minutos.